Do Cultura 380 A palavra popular de dupla tonalidade não se separa jamais nem do todo nem do devir. Ainda, os aspectos negativo e positivo não são jamais expressos à parte, isoladamente e de maneira estática. A palavra de dupla tonalidade não tenta entravar a roda que corre e gira, a fim de nela encontrar e delimitar o alto e o baixo, frente e trás. Pelo contrário, fixa sua permutação e fusão contínuas. Na palavra popular, a ênfase recai sempre sobre o aspecto positivo, mas repetimos sem que se destaque do negativo.